É, meus amigos, aparentemente o que Zé Eduardo, vulgo Bocão, falou sobre Jean-Lucas recentemente em programa de TV não vai passar impune, tá? Bocão acabou falando que iria encontrar Jean-Lucas, dando a entender que estaria ameaçando ali o atleta e o jogador já observa a situação, pessoas ligadas ao atleta analisam a situação. A gente vai falar também sobre Copa do Nordeste, o Bahia é o único time até o momento já classificado para a próxima fase e pode inclusive nesse próximo final de semana se classificar de maneira antecipada também como líder, tendo as devidas vantagens no mata-mata, né? E a gente vai destacar aqui o que foi dito pelo grande plantão do Paulinho, o Paulinho lá do plantão do Paulinho que faz um trabalho muito bacana. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala nação, o Tricolor é ligado, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão do Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muitíssimo importante para a gente. Está na sua tela o primeiro destaque, o Paulinho lá do plantão do Paulinho falou sobre Copa do Nordeste. Classificação super atualizada, vamos lá, fechada a sexta rodada, faltam só duas para o final da fase classificatória. CRB e Esporte com 11 pontos e o Maranhão agora também dividem a primeira posição nos critérios. O CRB é primeiro, por quê? Os três têm 11 pontos, os três têm três vitórias, mas pelo saldo, o CRB é líder, tem saldo 4 contra saldo 3 do Esporte, que é o segundo colocado, saldo 1 do Maranhão, que ocupa a terceira posição. Fechando o G4 nesse grupo A está o River no Piauí com 10 pontos na tabela. Teríamos hoje, nas quartas de final, CRB contra River, jogo único em Maceió, Esporte contra Maranhão, jogo único no Recife. Lembrando que, em caso de empate nas quartas de final, no jogo único, a decisão vai para as penalidades máximas. Fora do G4, Ceará e Botafogo com 9, vitória com 8, América de Natal com 7. Atenção, torcidas desses times aqui, projeção de momentos, faltando duas rodadas para o seu time passar. Se o seu time está no G4, CRB e Esporte, Maranhão e River, para passar de fase tem que ser melhor que o quinto colocado, que hoje é o Ceará. Projeção do Ceará, 12 pontos. Então tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Ceará, 13, para chegar portanto à próxima fase. Para quem está fora do G4, Ceará, Botafogo, Vitória e América, tem que ser melhor que o River, que é o quarto colocado. O River projeta fazer 13 pontos. Para quem está fora aqui, então tem que fazer um ponto a mais que a projeção do River, 14, para garantir vaga na próxima etapa. Vamos para o grupo B, que já tem o Bahia matematicamente classificado e também na primeira posição com 15 pontos. Ninguém mais tira o Bahia da primeira posição. O Fortaleza com 8, o Autos com 7 e o Náutico com 6. Fecham, portanto, o G4 desse grupo B aqui. Lembrando que o 13 também tem 6 pontos, mas nos critérios o Náutico ainda ocupa a quarta posição. Por quê? Náutico e 13, tem 6 pontos, uma vitória. O Náutico com saldo 0, o 13 com saldo 2, aliás, negativo 2, por isso está atrás do Náutico. ABC tem 4, José Inês trabalhando com 3, fechando, portanto, a classificação do grupo B. Hoje teríamos Bahia contra Náutico, jogo único em Salvador, Fortaleza contra Autos, jogo único em Fortaleza. Atenção para você que torce para um dos times aqui do grupo B. Projeção de momento para garantir vaga. Se o seu time está no G4, Fortaleza, Autos e Náutico, tem que ser melhor que o 13. Embora que nesse momento aqui, pessoal, Náutico e 13 tem a mesma pontuação e projeta os dois aqui fazer 8 pontos. Então, para quem está dentro ou quem está fora aqui nesse grupo, a projeção é de, atenção, 9 pontos. 9 pontos para garantir pelo menos a quarta colocação do grupo, nesse grupo B da competição. Vamos às duas últimas rodadas. Já teremos o fim de semana agora, a sétima rodada. E na quarta-feira da semana em que vem, a oitava e última rodada nesta fase de grupos da Copa do Nordeste. No sábado, 6 da tarde, tem Autos e América, 8 e meia da noite, dois jogos. ABC Esporte, Fortaleza e Vitória. Domingo, 4 da tarde, três jogos. Tem Bahia e Maranhão, tem 13 e Ceará, tem Itabaiana e Botafogo. 7 da noite, fechando a rodada, jogam Náutico e CRB, Joseirense e River. Jogos do final de semana agora. Dias 23 e 24 de março. Dia 27, quarta-feira da semana em que vem, a última e decisiva rodada. Jogos acontecendo no mesmo dia e no mesmo horário, 9 e meia da noite. Tem Ceará e Itabaiana, tem Esporte e Joseirense, tem CRB e Autos, Vitória e 13, Botafogo e Bahia, América e Náutico, River e ABC, tem também Maranhão e Fortaleza. Os jogos que fecham na quarta-feira da semana em que vem, esta fase classificatória da Lampions League. Da Liga do Nordeste, da Copa do Nordeste, edição 2024. Está aí, rapaziada. Então, Bahia já classificaram em primeiro, né? Viajei, Bahia está garantida em primeiro também na Copa do Nordeste. Hoje pegaria o Náutico, mas isso daí ainda pode mudar, são duas rodadas. Então, vamos aguardar aí para ver quem é que vai ser o adversário do Bahia. Provavelmente, o Fortaleza não deve ser esse adversário, né? O Bahia deve pegar o Fortaleza, caso avance das quartas, na semifinal. Porque o Fortaleza pega o Vitória da Bahia, em Fortaleza, e depois pega o Maranhão fora. A tendência é que o Fortaleza consiga se classificar na segunda colocação. Ou, no pior das hipóteses, na terceira colocação. Mas, não tem nada definido ali. A única coisa que está definida é que o Bahia está classificado, está classificado em primeiro e tem as vantagens. E isso é muito bom, cara. Isso é muito importante. Imagina, a gente vai jogar o jogo das quartas dentro da Fontenova, né? É jogo único. E a gente vai jogar, se passar o jogo da semifinal, possivelmente quando o Fortaleza também dentro da Fontenova. Isso faz muita diferença. Isso é fundamental. Gente, vamos trazer aqui para vocês agora, só para poder lembrar, porque eu já trouxe isso ontem, né? Mas vamos lembrar, para não ser injusto e trazer aqui palavras diferentes e tudo mais, exatamente o que o Zé Eduardo Bocão falou sobre Jean-Lucas, do Bahia, no seu programa de TV. E outra coisa, o jogador do Bahia, o senhor Jean-Lucas, o senhor desafiou o jogo do Vitória. O senhor levou milho para dentro da sua sala, para jogar com a bola do Bahia, você já levou milho. É uma aganagem com o partido do Vitória. Isso se faz quando acaba o jogo. Jean-Lucas, eu vou encontrar. Tá aí, velho. Além de induzir a torcida do rival a algum tipo de agressão, algo do tipo, com irresponsabilidade, sendo uma pessoa aí pouco responsável, né? Vou usar essa palavra da responsabilidade, porque eu acho que ela é que norteia tudo. Ele ainda faz uma ameaça, pô. Fala que vou lhe encontrar, vou lhe encontrar. O que ele quer dizer com vou lhe encontrar? Pois bem, meus amigos, conversei com uma pessoa próxima a Jean-Lucas. E essa pessoa falou que vai analisar a situação com os advogados, né? Não está garantido que vai fazer um processo ou algum tipo. E o processo, infelizmente, vai acabar sendo mais um aí para o Zé Eduardo, caso venha a acontecer. Acho que não é isso que vai acabar brecando ele. Mas alguma coisa mínima aí tem que ser feita. E a tendência é que isso seja feito. Vamos aguardar aí para ver o que efetivamente vai acontecer. Mas, novamente, é no mínimo irresponsável agir dessa forma, agir dessa maneira. Eu uso, eu falo besteira em relação à provocação, à brincadeira e tal. E vários torcedores também. Isso faz parte do processo. Mas está lá em tom de ameaça. Ou induzir você com uma força enorme, com o microfone ali na mão. Induzir outros torcedores a fazer alguma coisa com o atleta. Só porque ele está no time rival e brincou, provocou. Pelo amor de Deus, cara. Se eu ver Osvaldo na rua, no máximo o que eu vou fazer é cumprimentar ele. Se eu ver algum jogador do vice na rua que provocou o Bahia, que brincou com o Bahia, errando, que jogou a bomba lá na torcida do Bahia. Também não vou ter problema nenhum. No máximo, passo direto ali. Enfim, besteira. Bizarro isso. Esse tipo de coisa ser difundido. E eu acredito que alguma medida tem que ser tomada e a tendência é que seja. Bom, gente. É isso. Este foi o nosso Plantão Triculou de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilhe. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o maior do Nordeste. E você? Eu sou o maior do Nordeste.